Aula, fiquem comigo até o final porque hoje eu tenho dicas valiosas ensinando a vocês como é que vocês vão alimentar o seu filhote, seu cachorro adulto, seu cachorro idoso da forma correta com ou sem petiscos. Quais são os petiscos bons para o nosso cão? Quais são os petiscos que podem ser dados para o nosso cão? Quais são os petiscos que não podem ser dados para o cão? Quais são os petiscos que são um veneno e às vezes muitas pessoas têm na sua casa? Então são informações muito valiosas porque grande parte das pessoas que tem um cachorrinho tem um grande costume de fornecer muitos petiscos. E os petiscos eu coloco além dos petiscos industrializados, que são aqueles sachezinhos, aquela carninha, aquele biscoitinho, aquele bifinho, aqueles palitinhos, ossinhos de nozinho, osso, bifinho, nó. Também entram como petiscos as frutas. Quem tem costume de dar fruta para o seu cachorro? Maçã, mamão, banana, melão. As pessoas que têm costume de dar algumas verduras, legumes, pepino, tomate, cenoura, couve-flor. Entre tantos outros. Então fique comigo que eu vou desmistificar tudo essa questão dos petiscos industrializados, os petiscos naturais, os petiscos caseiros e bolachinhas. O que pode, o que não pode, como é que você seleciona isso para você fornecer para o seu cãozinho. Beleza? Muito prazer quem está chegando aqui. Eu sou o Arthur Ferreira. Vai chegando, vai dando seu joinha porque você ajuda o YouTube a entregar essa live para mais pessoas. E assim você me apoia para que eu continue vindo aqui todos os dias para gravar mais vídeos, para fazer mais lives e tirar mais dúvidas de vocês. Essa live não fica salva, ela não fica gravada por muito tempo. Geralmente eu deixo ela liberada por uma semana e depois ela sai do ar. Então aproveite a participação, aproveite a interação conosco para que eu possa realmente te ajudar e absorva todo o conteúdo que a gente vai passar para vocês. Quem for chegando, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo de que cidade vocês me assistem. Eu estou hoje na cidade de Ouro Branco, aqui em Minas Gerais, pertinho aqui de Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, entre outras cidades. Então eu quero saber de que cidade vocês me assistem, quem sabe a próxima live eu posso estar fazendo aí na sua cidade. Beleza? Então vamos lá, sempre para vocês entenderem um pouquinho da estrutura do nosso canal, estrutura da nossa live, primeiro eu quero saber também de vocês o seguinte. Quem aqui já é, já assistiu, quem é a primeira vez que assistiu uma live minha, digita 1 para mim saber. 1, 1, 1, que se é a primeira vez sua assistindo uma live minha. Se você já assistiu outras lives minha, se você já conhece como tudo funciona, digita 2. E se você é aluno meu, de algum dos meus cursos, de algum dos meus treinamentos, digita 3. Deixa eu saber como está a interação de vocês, porque se tiver muita gente nova eu vou fazer uma breve apresentação minha para me apresentar um pouco melhor para vocês, tá bom? O pessoal está mandando algumas dúvidas, sempre no final da live. Para quem prestigia a nossa live até o final, no final da live eu abro para perguntas. E aí eu respondo quase todas as perguntas que vocês me enviam direcionadas ao tema da live, tá? Respostas a perguntas direcionadas ao tema da live eu sempre respondo no final, tá? Então eu faço o conteúdo, dou a aula mesmo para vocês, a gente bate papo, depois eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então fiquem comigo até o final, vai dando joinha. Tem muito pouco joinha aqui, muito pouco joinha. Então vai dando joinha, joinha. Deixa eu ver aqui. Arnaldo de Capim Grosso, Bahia. Leuda está sempre com a gente aqui, aluna nossa. Quem mais? Que Walter Paulista. Cris Silva. Muito bem. Quem mais está aqui? Quem mais está aqui? A Binoan Lima. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pessoal, vai chegando, vai dando seu joinha, compartilha a live com seus amigos e vem comigo, tá? Então vamos fazer uma breve apresentação minha, tem muita gente nova aqui conosco, pessoal digitando 1 aí. 1, se você é a primeira vez assistindo uma live minha, 2, se você já assiste e 3, se você é meu aluno. Eu sou o Arthur Ferreira, sou médico veterinário formado em 2009, eu me formei pela faculdade Uni Pinhal, em Espírito Santo do Pinhal, ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. E logo depois eu fui trabalhar em algumas regiões e acabei me encontrando dentro da clínica de pequenos animais. E uma das coisas que me frustrou muito no mercado de trabalho atuando como médico veterinário era que mais de 80% dos problemas de saúde dos animais, os problemas pelos quais eu atendia na consulta, podia ser evitado. Só que grande parte dos animais que chegam ao veterinário, eles chegam lá porque as pessoas, os donos, os tutores, os proprietários desses animais, não tem tanto conhecimento sobre como cuidar e prevenir, cuidar da forma correta e prevenir doenças dos seus animais. Entre elas, um erro comum que as pessoas cometem é isso. Dá muitos petiscos, petiscos em excesso e petiscos errados. A gente sabe que a grande parte dos alimentos industrializados não fazem muito bem, nem para nós e nem para os cães. No entanto, existe um motivo para existir os produtos industrializados. A questão é simples, custo. Quando você industrializa, quando você monta uma indústria, quando você industrializa qualquer tipo de produto, você está pensando em ter lucro, você está pensando em gerar caixa, em gerar dinheiro. E aqui, quem é que não gosta de dinheiro? Fala a verdade. Todo mundo gosta de dinheiro porque o dinheiro é muito bom. O dinheiro é um potencializador de caráter. Se você é uma pessoa boa, você faz o muito bem, você ajuda muitas pessoas e você ganha muito dinheiro, você tende a ser uma pessoa muito boa, você ajuda muitas pessoas. Agora, se você é uma pessoa má com muito dinheiro, você também pode fazer muito mais maldade. Então, todos nós gostamos de dinheiro, ninguém pode ser hipócrita de dizer que não gosta de dinheiro, que não quer dinheiro. Porque através do dinheiro a gente tem ferramentas para fazer o bem, promover o bem, se você é uma pessoa boa. E o que acontece? A indústria gera caixa, eles buscam gerar dinheiro para poder fazer mais ações e coisa e tal. No entanto, a lei para o que você consiga ganhar mais dinheiro é você tentar minimizar custos. Então, quanto menores os custos você tiver, quanto maior a sensação de benefício a pessoa tiver para comprar o seu produto, mais dinheiro você ganha. Portanto, por exemplo, ontem me perguntaram aqui na live, quem estava na live de ontem, digita 414444. Quem estava na live de ontem, quem não deu joinha ainda, dá joinha, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então, o que acontece? Ontem me perguntaram a respeito dos palitinhos, que é um petisco, e os palitinhos que tem probióticos e pré-bióticos. O que acontece? Esse grande argumento de venda é uma grande forma de utilizar o marketing a seu favor. Você falar para as pessoas, olha, o meu petisco é diferente. O meu petisco, ele tem probióticos, ele tem pré-bióticos, ele ajuda o seu cachorro a melhorar a digestão, ele ajuda o seu cachorro a ficar mais saudável, o seu cachorro vai ficar mais esperto, e a partir disso você vai melhorar a saúde do seu cão. Eles utilizam isso como argumento. Ninguém para para fazer análise, para ver o quanto de benefício, qual a diferença entre um cachorro que come o palitinho e outro cachorro que não come o palitinho. Será que ele realmente traz tantos benefícios? Será que realmente aumenta a absorção de nutrientes, a absorção de proteínas desse animal? Essa é a grande questão. Então, é utilizado os argumentos para que você pague mais caro em um petisco com a desculpa de estar fazendo bem para o seu cachorro. Se faz bem ou não faz bem. Você não sabe a verdade. A questão é que você compra e você paga por aquilo e a indústria ganha dinheiro te vendendo aquele produto. Tanto na indústria humana, na alimentícia humana, quanto na alimentícia animal, nós temos essas questões. produtos que não são de tão qualidade, tão boa qualidade, no entanto, tem um excelente marketing, tem uma excelente forma de divulgar e criar desejo, criar necessidade no ser humano, criar necessidade nas pessoas, para as pessoas desejarem o produto, desejarem querer comprar, querer consumir aquele produto, na expectativa de resolver o seu próprio problema, ou simplesmente mascarar um possível problema. Então, você às vezes não causa um mal para o seu animal no primeiro impacto quando você dá o petisco. No entanto, ao longo prazo, você vê que o seu cachorro começa a acumular mais gordura, começa a ganhar peso, ficar mais obeso, aumenta a quantidade de tártaro dentário, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renais, problemas de pele, simplesmente pelo uso indevido de petiscos, uso em excesso, uso rotineiro de petiscos causa todos esses males. Só que você nunca associa o mal àquele petisco, você acha que o problema é outro. E aí existe aquela cascata que recai em que a falta de informação nas pessoas enriquece a indústria veterinária. Claro, porque quanto mais petiscos você dá, mais dinheiro você vai gastar no seu veterinário, porque você paga consulta, paga exames, paga aplicação, vai pagar acompanhamento, vai acabar pagando dieta, vai pagar com alimentações específicas e tantos outros tratamentos que poderiam ser evitados se vocês assistissem essa live, se vocês aplicassem os conhecimentos que eu tento passar para vocês aqui. Quer dizer que eu estou indo contra a classe veterinária? Não. Porque a questão é que o veterinário, ele pode sim ser muito bem sucedido e ganhar muito dinheiro através da prevenção. E é o que eu faço. Eu tento ganhar dinheiro ajudando vocês a cuidarem melhor. Eu ganho dinheiro vendendo meus cursos, vendendo meus treinamentos, vendendo meus livros, vendendo as minhas consultorias, as minhas palestras, para ajudar as pessoas a cuidarem melhor de si, da sua vida, da vida profissional, da sua empresa ou dos seus animais. Então é possível sim a classe veterinária ganhar dinheiro com exames preventivos, com acompanhamento preventivo. Então, vocês tendo conhecimento, vocês vão gastar dinheiro com o seu animal. Claro, você tem um animal, vai gastar dinheiro. Não tem como. Não tem como você ter um animal e você não gasta nada. Só que você gasta muito menos e você gasta melhor, porque você está promovendo a vida do seu cão. Então, esses ensinamentos que eu quero passar para vocês, é para vocês entenderem como é possível prevenir doenças do seu pet. É possível prevenir doenças do seu animal através do conhecimento. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é esse. A grande parte dos produtos industrializados, os petiscos industrializados, eles têm um desbalanceamento nutricional, ou seja, eles não são formulados para alimentar o seu cão. Eles são um agrado, eles são um atrativo que pode ser utilizado sim como forma de recompensa em alguns pontos, em alguns motivos, em algumas situações. Então, um petisco utilizado como recompensa no adestramento, um petisco utilizado por uma recompensa por um bom comportamento. Mas esse fornecimento não deve ser corriqueiro, não deve ser todos os dias e pela mesma ação. Quando a gente utiliza o petisco como forma de adestramento, uma vez que eu ensinei meu cachorro a sentar e eu estou ensinando ele a sentar, cada vez que ele senta eu reforço aquele comportamento de sentar com o petisco. Isso faz com que ele grave mais na cabeça dele e fale, pô caramba, eu sentei e ganhei um petisco. Poxa, sentei e ganhei um petisco. Isso reforça na cabeça dele sim que ele ganhou um petisco por ter sentado, logo ele associa aquele comando. Toda vez que você vai falar sentar, ele vai sentar porque ele está pensando que ele vai ser beneficiado com o petisco. Só que chega uma hora que ele aprendeu, você não precisa mais dar o petisco para ele sentar, você vai fornecer o petisco por ele fazer outro truque mais elaborado, mais avançado. Como por exemplo, agora você quer ensinar ele a deitar. Você vai fornecer o petisco cada vez que ele se deita e não quando ele senta, porque agora sentar já não ganha mais petisco, porque ele já está habituado, ele já sabe, já obedece o comando. E assim a gente consegue ir evoluindo ele nos comandos. Assim eu vou ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, fazer cocô no lugar certo, ensinar ele a deixar escovar os dentes, a deixar escovar o pelo, deixar tomar banho. E tudo que eu quiser ensinar para o meu cão, eu posso utilizar o petisco como forma de um reforço positivo, como forma de uma recompensa por ele ter feito uma boa ação. Só que a medida do tempo eu vou dificultando as tarefas, eu vou dificultando a chance dele ganhar petisco, para que ele vá sempre buscando cada vez mais, cada vez mais formas de tentar me agradar, de tentar obedecer aos comandos e a partir disso ele vai ganhando petisco. Poxa, antes eu ganhava petisco apenas por sentar, agora eu só ganho petisco se eu sentar e deitar. Daqui a pouco, agora eu só ganho petisco se eu sentar, deitar e dar pata. Agora eu só ganho petisco se eu trançar pelas pernas do meu dono. Agora eu só ganho petisco se eu deitar na minha caminha certa, se eu fizer xixi no lugar certo e assim por diante ele vai aprendendo. Essa seria a forma correta. Vez ou outra, duas a três vezes por semana, fornecendo petisco e tudo bem. Desde que a quantidade de petisco fornecida para o seu cão não ultrapasse a quantidade de 10% da dieta diária. E aí a gente vem com uma outra dica, uma grande dica adicional que é o que? Poucas pessoas que tem um cão, tem o costume de pesar, de dosar a quantidade de alimento que dá para o seu cão diariamente. As pessoas colocam um potinho e enchem o pote lá e deixam o pote sempre à vontade para o cachorro. Quem é que faz isso? Digita 5 para mim, 5, 5, 5. Quem é que faz, comete isso? Infelizmente isso é um grande erro, isso é errado. O ideal é que meu cão tenha horários determinados para ele se alimentar e ele tenha a quantidade determinada para se alimentar. Então no verso da embalagem da ração, para quem fornece ração, quem fornece ração digita 6 para mim, 6, 6, 6, 6. Quem fornece ração, no verso da embalagem, vem marcada a quantidade de ração indicada para o seu cão, baseado no peso, na raça, no porte. E aí você vai seguir aquilo. Essa quantidade que vem fornecida lá, ela pode ser alterada em até 20%. 20% para mais ou 20% para menos, conforme a saciedade do seu animal ou conforme o ganho ou perda de peso. Se meu cão está ganhando muito peso, mesmo fornecendo aquela quantidade, eu posso reduzir aquela quantidade em 20%. Se meu cão, mesmo comendo aquela alimentação indicada pelo fabricante, ele está perdendo peso, eu posso aumentar em até 20% aquela quantidade. Até conseguir regular o gasto energético que meu cão tem, o gasto calórico que ele tem pelas atividades diárias e pelo peso, pelo score corporal, tá? Então a gente vai dosar isso. E a quantidade diária que esse cão se alimenta, eu vou utilizar aquilo como base para calcular quanto de petisco que ele pode consumir, entendeu? Quem foi chegando aqui vai dando um joinha para mim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, participa aí comigo, deixa eu ver as dúvidas que vocês estão mandando. Quem está gostando do live, digita 77777. Depois que conheci o seu trabalho, não dei mais petisco nenhum e acabou com as alergias que ele tinha. Obrigada. Obrigado, Lina. Obrigado mesmo pela participação e pelo depoimento, tá? Realmente, isso é um fato, tá? Deixa eu até dar o print aqui na mensagem da Lina para compartilhar depois com o pessoal. O que acontece? Isso realmente é um fato, isso é uma verdade. É um dos pontos nos quais as pessoas não percebem, elas não sabem quantos males afetam o seu cão por conta da alimentação incorreta. E a alimentação incorreta não é somente a ração que ele come, não é somente as comidas que ele come fora a ração, e sim os petiscos que você fornece. E petisco, volto a dizer para vocês, falei bastante ontem na live, o petisco não é somente o ossinho, o bifinho, o nozinho, o palitinho, é também a carninha que você dá, o resto de comida, o presuntinho, o queijinho, aquele salaminho, aquela calabresa que você dá, coisas que você consome, que você está consumindo no seu dia a dia, no seu café da manhã, almoço, janta, o seu cachorro chega de seu lado, raspa a patinha da sua perna, hum, 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 e você olha para ele, ai, coitadinho, doutor, ele não sabe falar, tal, e você fornece. Isso também é considerado petisco, e esses petiscos, eles são um desvio da alimentação correta, eles são um desvio da nutrição balanceada que o seu cão deveria ter, você entendeu? Essa é a grande questão. Vocês entendendo este grande detalhe, vocês percebem que o seu cão vai deixar de ter vários problemas. Muitos animais que tem quadros de vômito, quadros de diarreia, animais que tem queda de pelos excessiva, animais que tem quadros de distúrbios gástricos e intestinais, animais com problemas de pele feridas que não cicatrizam, animais com baixa imunidade, muitos problemas, problemas até mesmo no sentido hormonal, você entende? Animais com problemas na bexiga, infecções de urina, tudo isso pode ser desencadeado por uma alimentação incorreta, uma alimentação desbalanceada, e o desbalanceamento às vezes não é, eu não estou aqui defendendo a ração, tá? É que a maior parte do público que me assiste, a maior parte do público fornece a ração para o cachorro, tá? Então existe uma escala de qualidade nutricional e alimentar para os animais, na qual a ração é um bom alimento também, porque ela tem um ótimo custo-benefício para o seu animal, tá? Então não que eu esteja defendendo, esteja fazendo propaganda disso, não. Tem outras lives, outros conteúdos, inclusive na outra semana a gente provavelmente vai fazer uma sequência de lives focada em alimentos naturais e uma dieta mais natural para os animais. Para quem gosta dessa dieta, para quem tem acesso, para quem tem condição, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas hoje a gente está falando sobre o principal ponto que é o animal que não come apenas ração. Ah, meu cachorro enjoa da ração, meu cachorro não gosta de ração, meu cachorro não quer comer ração, meu cachorro só come ração se tiver alguma coisa misturada, meu cachorro só come ração se tiver um molhinho, se tiver um sachezinho, se tiver uma carninha, se tiver não sei o que. Isso é simplesmente um erro na condução educacional do seu cão. Quando você entende o gatilho psicológico do seu cão, como eu já falei nas lives anteriores dessa semana, quando você compreende esse gatilho educacional psicológico do seu cão, você conduzindo o seu cão da forma correta, ele vai comer a ração. Inclusive eu tenho um curso, eu tenho um treinamento específico sobre isso, vou deixar na descrição aqui para vocês, como fazer o cão comer apenas a ração. Mas compreenda, a ração ela já tem tudo o que o seu animal precisa para se alimentar. Você fornecendo petiscos, você está desbalanceando a ração que você comprou. Então, seria melhor você comprar uma ração de melhor qualidade ao invés de gastar dinheiro com petiscos e educar o seu cão da forma correta para que ele tenha mais saúde, ele uma melhor nutrição e ele fique equilibrado com a saúde dele, ao invés de você entupir seu cachorro com frutas, com legumes, com verduras, com carninhas, presuntinhos, queijinhos, entre outros alimentos. Ah, doutor, então quer dizer que não pode dar fruta? Pode! Você pode dar fruta, assim como você pode dar bolachinha, você pode dar o petisco, você pode dar tudo o que você quiser, só que em pequenas quantidades, só que de forma regrada, só que de forma que não desbalanceie a nutrição do seu cão. Vez ou outra, beleza! Agora, todos os dias, com um rigor muito grande, não pode, tá? O pessoal vai chegando, vai dando seu joinha e sempre comenta aqui embaixo, tá? Para mim saber da cidade onde vocês estão falando. Então, um exemplo que eu dou, simples. É só você pensar, por exemplo, uma criança. Apesar da criança adorar comer, talvez, uma batata frita, um Cheetos, um Fandangos, aqueles salgadinhos, é uma chips, por exemplo, ou similares, a criança adora. Então, é gostoso, é salgadinho. No entanto, não tem valor nutricional. A gente sabe que aquilo não faz bem. Mas beleza, uma vez ou outra, você vai comer no McDonald's, você vai comer um lanche, você vai chupar um sorvete, tá tudo beleza. Ninguém é engessado. Mas, se você fizer só porque é gostoso, eu vou comer todo dia, só porque é fácil de fazer, só porque é fácil de comprar, só porque é legal, eu vou fornecer todos os dias, isso é um erro. Uma criança, por exemplo, eu não posso falar, não, mas, poxa, ela gosta de bolacha, ela gosta do lanche, eu vou dar, porque ela gosta. Como se você estivesse comprando amor. Isso é o principal quesito no qual eu sou contra. Pessoas que não têm um bom relacionamento com o animal e tentam comprar o amor do animal simplesmente com presentes, com petiscos, com agrados no quesito alimentar. Vocês conhecem, por exemplo, a casa de vó? É exatamente esse o tipo de comportamento utilizado para que você consiga mimar, para que você consiga agradar, para que você consiga ganhar a atenção, o afago, o carinho, fornecendo coisas gostosas e saborosas. Quem faz isso, além da avó? Quem faz isso, além da avó? São os sequestradores. Agora não tem tanto mais. Antigamente era muito comum os sequestradores em porta de escola e coisa e tal. Então o cara fica ali, agrada, dá um pirulito, dá um docinho, dá um não sei o que para a criança. E amanhã depois, olha, vem aqui, vou te dar mais um docinho. E pronto, conduz a criança para um lugar e leva embora. Porque ele conduziu através de agrado, através de reforços positivos, que ele não é mal, que ele é bonzinho, que ele é um cara legal. No entanto, ele acabou de fazer uma maldade. E às vezes a gente, inconscientemente, você faz maldade com o seu filho, com o seu neto, com o seu cachorrinho. Porque o seu cachorrinho vai lá e pede o petisquinho, o seu cachorrinho pede o queijinho, o seu cachorrinho pede a carninha. E você fala, ah, coitadinha, eu vou dar. E você dá. Dá hoje, dá amanhã, dá de manhã à tarde, à noite, todo dia que você chega do trabalho, dá. Isso não é bom, isso não é legal. As frutas, comecei a falar sobre isso e até acabei mudando de assunto. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pessoal, dá joinha, quem não deu joinha ainda, hein? Pelo amor de Deus. Cadê, 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 cadê? No final da live eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, aguardem, fiquem comigo até o final, que depois eu abro e respondo pergunta com pergunta. Se tiver alinhada com o que eu estou falando aqui, eu até leio a pergunta já. Caso contrário, não. Doutor, meu pastor alemão está com sete meses, comecei a dar glicopan, queria dar o food dog, não encontrei. A food aí me indicaram glicopan, é ideal. O meu pastor come alimentação natural. Qual o suplemento que eu posso... Então, Arnaldo, vou falar sobre a alimentação natural mais para frente, mas para você entender, só para eu não responder já para você essa pergunta. Você tem que... A alimentação natural é um alimento que tem que ser balanceado. Então você precisa saber qual é o estado de vida que o seu animal tem, a idade dele, qual é o gasto energético que ele tem e quais são os ingredientes que eu vou fornecer para o meu cachorro. Aí você vai balancear. Quantos por cento de proteína e qual vão ser as fontes de proteína que eu vou utilizar para alimentar o meu cão. Quanto de carboidrato eu vou dar, qual fonte de carboidrato eu vou fornecer. Quanto de fibra eu vou dar e qual vai ser a fonte da fibra para o meu cão. A partir disso, você sabe se o seu cachorro vai estar com a alimentação balanceada ou não. Entendeu? E aí você pode fazer a suplementação para o seu cão. Geralmente o glicopan é apenas um complexo vitamínico com base no complexo B. Então eu não acho que o glicopan é uma boa vitamina, um bom complexo vitamínico para quem fornece alimentação natural. Você poderia escolher algo mais adequado, algo mais completo, algo que seja realmente mais equilibrado para o seu animal. Do que apenas o glicopan. Eu acho que seria insuficiente. Claro, depende da qualidade dos ingredientes que você fornecer a ele. Mas assim, de forma geral, não supre adequadamente. Beleza? Alguém mandou uma outra pergunta? Já que eu vou ler aqui a pergunta, tá bom? Não esquentem a cabeça. Para mim, intercalando com o conteúdo na nossa live. Então eu estava falando sobre as frutas. O que acontece com as frutas? Quer dizer que as frutas são ruins? Quer dizer que não pode dar as frutas? Não. Você pode fornecer. Só que cuidado e atenção com frutas. Porque as frutas, a gente tem na nossa cabeça que as frutas são muito saudáveis. Tem muitas vitaminas. Tem muitas fibras. É um produto natural. Nossa, é bom. Não é tão bom para o cachorro quanto é para o ser humano. Você tem um organismo, o seu sistema digestório preparado, porque você é um onívoro. O seu cão, ele é um carnívoro. Então ele tem um sistema digestório diferente do seu. Desde a dentição, forma de mastigação, estômago, pH, intestino. É totalmente diferente da condição de absorção de nutrientes que você tem. Então as frutas, elas fazem muito melhor para você do que para o seu cão. Então pensa em um leão comer uma fruta, ele não vai ter tantos benefícios na nutrição dele, quanto ele caçar uma zebra. Entendeu? Agora um macaco comer frutas, ele com certeza tem um organismo mais preparado para a absorção dos nutrientes das frutas do que o leão. Vocês entendem? Então a gente precisa entender isso, que nós somos espécies diferentes. Nós temos o grande costume errado de ficar comparando o nosso animal com a gente. Ah, mas meu filho come. Ah, se é bom para a gente, é bom para ele. Não, nem sempre. Nem sempre. Em muitos quesitos isso funciona. Em muitos pontos isso funciona sim. No entanto, existem vários outros que não. Por exemplo, no nível de intoxicação, existem vários alimentos que nós consumimos e realmente não fazem mal a ele, não vão intoxicar a ele. Mas existem exceções a essa regra. Então a gente não pode utilizar isso como base. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quantidade. Nós temos um fator proporcionalidade, que é o que? A quantidade de frutas que você come é proporcional ao seu peso. Por exemplo, eu peso 80 quilos, as minhas filhas elas pesam 15 quilos. Eu não posso querer fornecer para elas a mesma quantidade de banana que eu como. Se eu sentar e comer uma banana, cara, eu gosto de banana, adoro comer. Se for bem comer uma banana, eu vou comer pelo menos umas 3 ou 4 bananas. E está legal, adoro maçã. Eu vou comer umas 3 ou 4 maçãs tranquilamente durante o dia. Eu não posso querer que as minhas filhas com 15 quilos, elas comam a mesma quantidade de banana, a mesma quantidade de maçã que eu como. E outro ponto adicional, as frutas elas têm um grande nível de açúcar. O açúcar em excesso faz mal, seja a origem que for. Seja a origem do adoçante, seja a origem do açúcar da cana, seja o açúcar do mascavo, seja o açúcar que você quiser. O açúcar, de forma geral, ele vai fazer mal para você ou para o seu animal. Principalmente em excesso. Por quê? Porque você está dando ele em pronto uso. É um nível de energia em pronto uso para que ele faça o consumo. E isso acaba sendo uma forma dele aumentar o nível de reserva corporal. Então, aos poucos, o excesso de açúcar fornecido constantemente pode favorecer o seu cão a ficar diabético. Além de outros problemas que a gente vai ter, que é, por exemplo, a tártaro dentário. Muitos animais que possuem os dentes podres, os dentes moles, os dentes caindo, excesso de placa bacteriana, mau hálito, tártaro, acontece porque os cães não escovam os dentes. Quem aqui escova os dentes? Digita 7 para mim, 7777. Quem escova os dentes do seu cachorro? Pouquíssimas pessoas. Então, o ideal seria, cada vez que você fornece frutas, você está dando um alto nível de açúcar, o açúcar adere muito aos dentes. Consequentemente, você deveria utilizar alguma forma de fazer a remoção do excesso dessa sujidade que grudou nos dentes. Porque grudou a sujeira no dente, as bactérias da sua boca, elas vão lá para poder degradar. E elas vão se depositar ali e acabam se calcificando, virando as placas bacterianas de tártaro. Então, animais que comem muita fruta, que comem muitos alimentos mais amolecidos, muitos carboidratos, muito arroz, muito feijão, por exemplo, muita banana, eles têm alto índice de tártaro dentário. Eles têm uma grande quantidade de tártaro. Então, você fornecer uma, duas vezes por semana, três vezes por semana, beleza. Menos que 10% da quantidade de alimentação diária, beleza. E de preferência, que você escove os dentes após esse fornecimento. Aí, tudo bem. Agora, constantemente, todos os dias ganha, e você pega um Yorkshire, que pesa dois quilos, dois quilos e meio, e você chega lá e você dá uma banana inteira para ele, por mais que ele coma, por mais que ele goste, não vai fazer bem. Imagina, qual é? Eu uso sempre esse exemplo. Se eu chegar aqui para vocês agora, e eu fornecer para vocês aqui um quilo de, de... E eu fornecer para vocês um quilo de, de... um litro de sorvete, você pode chupar, sei lá, vai uma taça de 300 ml de sorvete. Você vai chupar uma taça de sorvete, é gostoso, é palatável, é uma delícia. Só que o que é sorvete? Sorvete é açúcar e gordura hidrogenada. Entendeu? Então, o que que acontece? É um alto volume de gordura, muito gostoso, por sinal, no entanto, no entanto, não tem um valor energético, calórico, benéfico para você. Você vai jantar depois? Você não vai jantar. Você pode até falar que janta, janta, mas a quantidade de alimentação balanceada que você teria na janta, você vai reduzir por conta do... É... simplesmente por conta da quantidade que você consumiu de alimento desbalanceado, alimento que é mais palatável, é mais gostoso e tudo mais, tá? Então, essa é a grande questão. Bom, deixa eu ver aqui quem mais tem pergunta aqui. Deixa eu intercalar mais uma pergunta de vocês aqui. Cadê aqui, cadê, 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 cadê? Deixa eu ver quem mais mandou aqui a pergunta. Aqui, deixa eu ver. Juliana, Juliana Pisinato. Quanto tempo demora para o cachorro voltar a comer somente ração? Pois a minha cachorrinha não comia muito. Aí comecei a misturar sachê, ração e água quente. Depois do último vídeo, darei somente ração. Não deixe mais disponível. Agora ele está comendo pouco. Pode auxiliar? Ô, Juliana, a questão é a seguinte. Se você não utilizar as técnicas que eu ensino, as técnicas que eu prezo para vocês, o horário de determinada alimentação, o quantidade de determinada alimentação, os padrões psicológicos de local para se alimentar, a ausência de peticos. Se você não utilizar esses protocolos, o seu cão não vai voltar a comer ração sozinho nunca, tá? Um cão pode ficar em média até 3, 4, 5 dias sem querer comer a ração, fazendo essa greve de fome, simplesmente por conta da questão de dominância e hierarquia. Só que você precisa do auxílio de todo mundo da casa para que isso possa funcionar, tá? Eu falo mais profundamente sobre isso e dou mais atenção e ênfase, inclusive poderia pegar na sua mão e te dar tudo o suporte, apesar do nosso curso já estar muito completo, é dentro do nosso curso, tá? Então eu faço convite para quem quiser se aprofundar nesse conhecimento, para quem quiser se aprofundar e entender mais, e fazer o seu cão comer apenas a ração, e entender como tudo funciona, quiser ter o meu suporte, aqui embaixo tem um link, o primeiro link, que é o link para vocês adquirirem o nosso curso. Eu tenho um treinamento específico sobre isso, chamado Como Fazer o Cão Comer Apenas a Ração. Dentro do treinamento são diversas aulas, onde eu explico passo a passo como você faz para o seu cachorro comer apenas a ração. Todos os truques e artimanhas, diversos casos reais, exemplos de pessoas que são meus alunos que tiveram resultado, relatos, onde eu coloco lá passo a passo para mostrar a evolução. O meu resultado para os meus alunos é o cachorro voltar a comer ração em até 5 dias, tá? Apesar de eu falar que vocês têm 7 dias de garantia, em média os cães com 5 dias de aplicação das técnicas e do curso, seu cão volta a comer apenas a ração sem problema algum. E é por isso que eu dou garantia de 7 dias. Você compra o nosso curso, vai aplicar as aulas e se não funcionar, você pede o seu dinheiro de volta e devolve o seu dinheiro com o maior prazer, porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado. O meu objetivo aqui é ajudar vocês a cuidarem melhor seus animais. E hoje eu tive uma ideia, apenas para essa live, apenas hoje, até a meia-noite, o nosso curso hoje está sendo vendido por R$ 67,00, tá? Para quem tiver interesse, para quem quiser comprar hoje, eu vou dar um desconto de 50%. 50% de desconto no nosso curso hoje, até meia-noite, só vai valer o cupom de desconto. Você vai clicar no link para comprar, vai aparecer a tela de compra, você clica lá em comprar, e aí você vai preencher seus dados e vai aparecer um seguinte campo lá, cupom, tá? Cupom de desconto. E você vai escrever nesse cupom de desconto, você vai escrever o quê? descontão, descontão ou descontal, porque não tem o tio no A, descontal. Você vai escrever descontal e você vai ganhar 50% de desconto para comprar o nosso curso, o nosso treinamento, tá? Ou caso você tenha alguma dúvida, aqui embaixo também tem meu WhatsApp. Caso você queira comprar, tenha alguma dificuldade, ou me chama no direct do Instagram, entendeu? Eu mesmo dou todo o suporte para os meus alunos, tá? Então, você comprou, nas primeiras aulas você já vai receber o meu WhatsApp. Aí lá dentro do WhatsApp você pode me chamar, aí eu vou te dar todo o suporte, gravo sempre aulas adicionais. Ah, Arthur, apliquei a coisa, estou na dúvida nisso, naquilo, naquilo, naquilo. Cara, aquilo que for dúvida sua, provavelmente é dúvida de outras pessoas, de outros alunos. Então, quando você me manda a sua dúvida, que o meu curso não respondeu, assim que você conclui o curso, você fez todas as aulas, você tem alguma dúvida que não foi respondida durante o curso, você me manda e eu mesmo vou abrir lá. E vou responder para você gravando aulas adicionais dentro do seu curso, tá? É meu objetivo que você aprenda, que você entenda, que você mude de vida. Todos os cursos têm certificado, tá? Certificado de conclusão. E todos os nossos cursos têm os sete dias de garantia. Comprou, sete dias. Gostou, fica, não gostou, não paga. Pede o dinheiro de volta e eu devolvo o seu dinheiro. A responsabilidade é minha, porque eu não quero ganhar o seu dinheiro, eu quero o seu resultado, eu quero o seu case, eu quero o seu depoimento, eu quero ver você vir aqui na live e falar Poxa, Arthur, que legal, gostei do curso, funciona, o negócio é top, adorei. É isso que eu quero, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu estou aqui todos os dias, mostrando a cara, batendo cabeça para ajudar pessoas a mudarem de vida. Entendeu? Então eu quero, se você quer apoiar meu trabalho, eu tenho vários cursos, vários cursos mesmos. Olha lá aqui, a Alina falando aqui, o curso está resultado mesmo, eu já fiz, olha lá, opa, caramba, o que eu fiz errado aqui? Aqui. Olha lá, eu já fiz, só comia com carne, depois do curso come só a ração, tá vendo só? Então, prova de que nossos cursos funcionam, são resultados práticos aqui de quem já fez o curso. E a Alina sabe, que eu estou até com uma mensagem da Alina para responder ela, quem é meu aluno, me manda mensagem, eu gravo aulas adicionais, eu dou suporte para os meus alunos. Entendeu? Eu não quero mais ninguém, sou eu mesmo, eu quero estar no campo de batalha, na sua mão, pegando a sua mão. Então, se não é o seu problema, indica para alguém que tem esse problema, para alguém que tem aquele animalzinho, ah, meu cachorro enjoa da ração, meu cachorro não gosta da ração, meu cachorro não quer comer ração, meu cachorro não come ração pura. Conhece alguém assim? Pega essa live, encaminha para ela, essa live vai ficar disponível no ar por sete dias, hoje até meia-noite, descontal é o cupom de desconto que vocês podem utilizar para vocês ganharem 50% de desconto. Entendeu? Depois o valor do curso volta ao valor normal, que é R$67,00, tá? Todos os demais cursos são baratinhos, tá? Então, vocês podem entrar no Instagram, quem não me segue no Instagram ainda me siga, arroba, dica do veterinário, e lá dentro respondo também os directs, gravo vídeos, faço lives por lá também, e na bio tem o meu link, onde vocês conhecem todos os nossos outros cursos, treinamentos, aqui embaixo na descrição também tem. Cara, gostou da live? Quem gostou da live, digita aí, digita aí, que nota você dá? De 0 a 10, que nota você dá? Digita a nota aí, de 0 a 10, deixa eu ver quem gostou da live. Vou comprar, obrigado, doutor, obrigado, Juliana, participe sempre com a gente, estou sempre à disposição para ajudá-la. Então, eu acabo de descobrir que palitos e biscoito faz mal ao meu bigo, se coçar, vou suspender aos poucos, obrigado, excelente, Soraya, exatamente, tá? não são todos os cães que passam mal, no entanto, no longo prazo, praticamente todos os petiscos fornecidos em excesso, em forma constante, vão acabar causando algum tipo de malefício, algum tipo de prejuízo à saúde do seu animal, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, verdade, doutor, você está me ajudando muito, que bom, Lina, o curso, o seu resultado é isso aí. Pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, dá joinha e compartilhe essa live com seus amigos, volto a afirmar para você o seguinte, recado final, eu tenho aqui dentro do nosso projeto, dica do veterinário, eu tenho um grupo de pessoas, que é o meu grupo VIP, tem muita gente que me manda mensagens, tem muita gente que me manda mensagem no WhatsApp, no direct, nos comentários dos vídeos, muita gente, e é humanamente impossível conseguir dar atenção para todo mundo, é humanamente impossível conseguir dar atenção e responder todas as dúvidas que vocês me mandam, por isso que eu tenho tantos cursos de treinamento, os cursos são formas de dar atenção às pessoas, aprenderem mais sobre cada um dos temas de forma aprofundada, as lives são temas profundos, mas ainda superficiais, porque só esse tema de petisco, a gente está fazendo 5 lives essa semana somente sobre esse tema, então eu poderia fazer tranquilamente 30 dias de live somente sobre esse tema, a gente tem muito conteúdo para falar, então não dá para a gente falar tudo em um dia, tudo em apenas um vídeo, por isso que eu tenho o curso, o curso é o material completo de cada um dos temas, cada um dos temas dos cursos, do curso, eu tenho o material completo que está dentro do curso, então o curso que você vai ver são 30 aulas, 40 aulas, somente sobre esse tema de alimentação, ração, petisco e tudo mais, entendeu? Então sim, são temas profundos, então essa live não fica liberada, ela fica livre por uns 7 dias, e depois ela sai do ar, e aí ela vai ser exclusiva para os alunos do curso, ou para quem é membro do meu grupo VIP, grupo VIP é um grupo de pessoas que pagam valor todos os meses, pelo cartão de crédito, eles pagam valor todos os meses, e aí lá dentro do grupo VIP eles têm acesso direto a mim, eles têm meu WhatsApp, eles têm um grupo de WhatsApp para interagir com todos os outros membros, eles têm um grupo no Facebook, onde eles podem mandar fotos, vídeos, exames, dúvidas, eu gravo vídeos, aulas específicas para eles, eu faço treinamentos específicos para eles, eles têm acesso a todos os materiais exclusivos, inclusive essa live, todas as lives que eu faço no canal, que não ficam liberadas no público para vocês, elas são exclusivas e ficam abertas para quem é aluno do nosso grupo VIP, então, membros do grupo VIP tem acesso, tem descontos exclusivos para todos os meus cursos e treinamentos, eles têm acesso a todas as lives e materiais meus, e tem acesso a mim, para analisar fotos, vídeos, dar segunda opinião, eu ajudo totalmente para quem é membro do grupo VIP, o grupo VIP está com as inscrições encerradas, mas em breve eu posso, de vez em quando surgem algumas vagas, eu estou pensando em criar, na verdade, o grupo VIP 2.0, que seria uma outra turma, com atenção mais especial, então, logo mais eu vou trazer novidades para vocês, então, para quem me pergunta, Dr. Arthur, como é que eu faço para falar com você, como é que eu faço para ter atenção? Vem para o grupo VIP, que lá dentro eu, cupom de desconto, diz que não existe, ô Juliana, manda a mensagem para mim no WhatsApp, 19997566279, eu vou te dar um suporte aí, tá bom? Eu vou ver o que pode estar acontecendo com o cupom, tá? Aguarda aí, ou me chama no WhatsApp, me chama no Instagram lá, aguarda aí mais uns minutinhos, eu vou tentar ver o que pode estar acontecendo de errado, tá bom? Quem é dono de canil, pode comprar ração com preço direto de fábrica? Ô José, depende da fábrica, entendeu? Cada fabricante tem uma conduta, cada fábrica tem uma conduta, entendeu? Cada distribuidor tem uma conduta, nem sempre, entendeu? Eu acredito, se você tiver CNPJ, se você comprar uma grande quantidade, provavelmente você consegue sim, tá bom? Então é isso aí pessoal, obrigado pela participação de todo mundo, vou lá resolver o problema do cupom, um grande abraço, tchau!